Batalha de Youtubers, Batalha com Mussoumano, Versus Carioca, Moussa Aí meu irmão é muito fácil te imitar É só botar um pano de chão na cabeça e um boné no Paraná Nem deu pra te levar pra fazer da seu mané Porque nem subcelebridade você é Fiz sucesso na Band e tomei na Jovem Pan Pra ganhar dinheiro cê faz ensaio no Olifão O tiozão já rolou no movimento Comecei no Youtube esses dias e já tenho mais engajamento Na rima eu chego lançando Se eu tivesse dinheiro eu te daria O Jotinho Branco, ele paga de durão Diz que é MC mas se eu começo a zoar vai ficar de mimimi Eu não fico de mimimi não Mas e tu que é o boi da fazenda Cê fica de mu 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 quer pagar de famosão Mas agora já falo na fazenda tá parece menos que os cavalos Só te chamaram porque não tinha outra opção Cê é tão chato que até o mignon pediu demissão Eu assistia pânico na televisão Mas dava pânico ouvi tuas piada de tiozão Tentou me imitar deu pra perceber Que tu sempre imita alguém que tem mais talento que você Na Record quem tá mais perdido ele é o Ceará Saiu da Jovem Pan porque agora é velho em pá Quer me tirar de velho mas você não percebeu Esse quadro que tu faz tá mais velho do que eu Você não sai do quarto nem pra pegar um sol Tu só sai pra vender Bob Esponja No farol! Olha pro seu estilo O seu estado é crítico Esse bando aí é camisa velha de político Na rima você toma uma rasteira Carioca é raiz Expulso o bando é criado Leite com pera Nem vou zoar esse Nutella Senão vai sair chorando E depois seus fãs vão chegar me cancelando Veio para a peste Não faz nada que breste Desse jeito eu nunca vou te chamar pro meu podcast Tu também tem um podcast? Nossa! Que inovador Realmente deu pra ver que cê é um bom imitador Já fui nos dois maiores Nem precisa chamar Seu podcast é o quê? Perto do floido pode pá Nada! Não vai me convidar? Ô tiozinho colabora Tu nem decide nada Quem manda lá é o bole E agora meu filho no rap te humilho Pra quem cê vai ligar pra te ajudar? Pra emílio? Ele tem o setup gamer de alta eficiência Pra que se tu é velho e só joga paciência? Você diz que é raiz? Não esqueça Eu sou Nutella e tu é careca Não tem nem raiz na cabeça Toma! Comenta aqui embaixo quem vocês querem na próxima batalha de youtubers Se você comentar muito Quem sabe seu youtuber preferido pode aparecer aqui também Clica aqui do lado pra assistir as outras batalhas E até daqui a pouco Tamo junto Pou!